Você é daquelas pessoas que provavelmente acha que as suas decisões não estão na mão das outras pessoas, certo? Você também já deve ter percebido quantas vezes você tem que tomar aquela atitude e não sabe exatamente como você vai resolver uma questão importante. Pois é, nesse vídeo de hoje eu quero falar pra você o que eu diria pra uma pessoa que precisa resolver aquelas situações que ela vai empurrando com a barriga, sabe? Depois eu vejo, depois eu resolvo, depois eu acerto isso. Beleza? Solta a vinheta! Sabe aquele bendito dia que você acorda e que você acorda meio que possuído, assim? Parece que alguma coisa te move pra você se inspirar a resolver algo importante na sua vida. Tipo, aquele dia que você acorda de hoje em diante, chega. Chega daquele emprego que eu detesto, chega daquelas pessoas que eu não suporto, chega daquele casamento, enfim. Sabe aquele momento que você quer dar um chega em tudo e que você quer terminar, mas você se pega sem saber como que você vai resolver a situação e aí você começa a pensar, eu poderia falar com fulano, eu poderia pedir a opinião do ciclano, eu podia resolver a minha situação, mas o que eu faço, pra onde eu vou, como eu resolvo? E aí, nesse momento, você cai na grande armadilha de largar a sua decisão mais importante, às vezes a decisão mais importante é a sua vida na mão de alguém. De alguém que não passou pela experiência que você passou, que viveu o que você viveu e aí você corre o risco de pecar na hora de tomar essas decisões importantes. Por isso, você tem que ser daquelas pessoas que até ouvem as outras pessoas, você até aceita o que a pessoa tá te falando, mas nem sempre o que ela te fala você tem que concordar. Isso porque ninguém tem o poder de resolver a sua vida que não seja você. Então, a grande dica que eu quero te dar hoje é, pense em pelo menos três opções de resolver. Pense estrategicamente, planeje como que você vai resolver aquela situação. Você pode até pedir ajuda de alguém, mas de alguém que já viveu isso, que pode te ajudar, não de alguém que não sabe o que tá acontecendo verdadeiramente na sua vida. Porque só você tem o poder de resolver a situação. A vida é um jogo e você tem que saber se você tá ganhando, se você tá perdendo. Você tem a chance de jogar pra ganhar, como você tem a chance de jogar pra perder. E a decisão é sua, só cabe a você fazer o certo, o correto. Beleza? Se você gostou, compartilha, marque alguém. E se você tá gostando desses vídeos, que a gente tá mudando um pouquinho a temática deles, dá um like ou curta esse vídeo pra gente saber que a gente tá realmente alcançando o nosso objetivo de contentar você, que é fã do nosso trabalho, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.